Perdoei 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 E cada dia orou Você tem inimigo O que se faz fazer Eu já sei Você ainda percebou Aos erros discretos Que a vida o dia lhe proporcionou Tudo em vão Aquilo que eu fiz Vá, siga o seu carinho e seja bem feliz Não posso mais voltar atrás Porque agora não seria sensato ouvir perdão Né, no teu rosto molhado E perigo passado Foi ingrata a paixão, não vá Outra vez me enganar E é bem melhor que chorar Sentir que neste momento Todo seu tormento em nada vai mudar Não vá, não vá Outra vez me enganar E é bem melhor que chorar Sentir que neste momento Todo seu tormento em nada vai mudar Príncipe Perdoe Nem nada de amor Você nem ligou O que se vai fazer Eu já sei Eu já sei, você acostumou Né, no teu rosto molhado Me feri no passado E é bem melhor que chorar Não vá, não vá, não vá E é bem melhor que chorar